É para a fogo, a sério para a poça. Esse tem que começar, ok? Para começar é sempre três vezes. Não tem bateria, eu liguei-o e ele não estava a ligar. Em casa, por exemplo, para que... Para gravar, mano. Foda-se, puta que parecia. O que eu tenho que ter este iPad partido? É o iPad que tem capa. O que mais custa é começar para a fogo, joga-se. Início. Com o meio que nos rodeia... Ei, foda-se, pá! Foda-se. C****, pá! Está aqui os... C****, pá! Não fiz nenhuma sessão de basking, mas vamos... Um amplificador de baixo é algo que nos é... Pedido imensas vezes, pá! Foi tipo o euro. É, pá, foda-se, pá! Preparem-se. A sério? Preparem-se, não. E a pensar cada vez mais... Oh, não. Está aí a ferir com o meu c****. Controlo gerais, no fundo. Para o lado esquerdo, não. E não me começou a chover aqui. Que... O céu é o limite, e eu até acrescento que será para lá do céu, porque o céu é o limite... Contar com o vosso apoio é muito importante para nós. Portanto, para que isso seja um hábito recorrente, eu sabia que isto ia cair. Uma coisa que nos é imensamente pedida... Oh, c****, pá! Capos ou travessões, o que vocês quiserem chamar. C****, pá! Foda-se! Isto vai para os bloopers, portanto, olha... Por isso, por isso, vamos lá. Porquê que não vamos jantar? Que... Pá, foda-se! Estou nos meus dias, não. Vai-se acabar a... A bateria. Pá, foda-se! Estou cansado, pá! É, pá, sério! Paz! Está feito! Pá, foda-se!